Um dos maiores clássicos do futebol português é o primeiro grande jogo da temporada. Benfica-Porto, 24 de agosto às 19h, em direto na Benfica TV, canal 24. Um exclusivo Zap. O melhor que há é na Zap da. Para mais informações ligue para o número de apoio ao cliente. Zap, a minha TV. Zap, a minha TV.